Olá, Secrets! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje trago aqui uma convidada muito especial que é a minha Katie! Olá! E hoje eu decidi propor à Katie um desafio que é bastante interessante. Sim, muito interessante. Porque, aliás, eu acho que nós somos as duas piores a nível de flexibilidade. E eu achei muito forte. Cat, vamos gravar um vídeo de yoga challenge! E o que é que eu disse? Claro! Bora! Portanto, bora lá então começar com o nosso desafio, Cat. Bora! Are you ready? I'm ready. Vocês estão ready? Eu acho que não. E bora sobreviver a este challenge. Bora! Bora sobreviver. Qualquer coisa, não se esqueçam, liguem ao 112. Igual a minha mãe eu gosto muito dela. Vai lá então! Devemos fazer o quê? Devemos fazer o W primeiro para começar. Não, eu não estou com leggings, ainda mais fácil. Cala, cala, cala! Espera! Eu não tenho que afundar! 3, 2, 1! Não sei! Vamos dar as mãos primeiras! Abre as mãos de pés! Yeeeey! As cartas não estão a conseguir! Oh, menino! É suposto fazer! Queres... Queres fazer? Queres ficar em mais? Eu acho que a mulher é só mais pesada, tem que ser a base. Ai, mano! Como é que eles fazem isto? Mesmo assim? Ai! Não sei-te assim? Consigo! O pânico está sempre aqui! Calma! 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 Eu estou aqui! Eu vou fazer assim! Eu já não gostava tanto de me ver! Eu estou tão ridícula! Digam-me os comentários! Eu estou ridícula! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Calma! Espera! Mas depois... Ai, Jesus! Não, 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 não! Não consigo! A parte da televisão ainda vai com o caralho! Não, ainda vai com o caralho! Não, tem que ser outra! Ai, ai, mãe! Ok! Eu tenho que ficar por baixo dos dois partes! Não! Pode chegar por cima! Mas tens que ficar por cima! Mas tens que ficar por cima! É o bracinho! É assim! É assim mesmo! Desculpa a todas as chicas! Mas eu vou matar eles este momento! Para, queres! Eu sou mais pesada! Eu tenho que poder! Isto não é estável! Para! Ficou! 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 Bora tentar isso! Just for fun! Just for fun! Oh, meu Deus! Bora tentar! Bora tentar! Nós vamos conseguir! Que é que é? Ah, eu estou assim! E tu estás nos meus pés casancas! Ok! Sim! Fazes tipo vela! Oh, uma gaja podia só fazer o avião! Ah! Vela? Assim! Isto é tipo avião! Oh, pessoal! Ah! Está na provisão do meu! Está bem! Virou! Exatamente! Espera aí! Mete aqui os pés! Ok! 3... 2... 1... Eu acho que foi assim! Eu acho que não é bem o perigo! Eu acho que não é bem o perigo! Eu acho que não é bem o perigo! As duas piores pessoas! De forma física! E de elasticidade! Juntos! Vamos abrir o challenge! Muito bom! Não! Vamos tentar as duas fazer isto! Este? Vá! Bora! Vamos tentar fazer as duas este! Hã? Mas como é que ela faz isto? É que diz que apoia artículos, coisas aqui! Hã? Sente a próxima coisa! 1, 2, 3... 1, 2, 3... Hã? Uuuuh! Tô se... Tô se... Tô se... Oh! Pô! Hã? Hã? Pessoal! Bora! Ok! Não sei... Olhar! É isto! É isto! É isto! É isto! Bora! A encarceitar esta! Bora! Espera! Então vai! Os pés! Os pés! Mas eu tenho que ter os pés para cima! Sim! Eu tenho que ter os pés para cima! Os pés! Ok! Segura-me! Meio âmbito! Qualquer coisa! Meio âmbito! Digam-lá poucas que eu gosto muito dela! A ti que encosta-te ou se vai! Ok! Nós não queremos partir costas! Não queremos partir... Nada hoje! E fazer yoga com sofá challenge! Yoga no sofá! Um novo tipo de modalidade! Vamos fazer este aqui! Assim vai para cima! Ok! Vou fazer o coração! Vou fazer o coração! É bem isto que consigo fazer! Ai meu Deus! Ai isto! Isto do yoga cansa! Cansa! Meio pouco! Bora! Tentar fazer! Esta é a última para fechar quieto! Não fica mais! Chope-a! Ok! 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 Sim! Pera aí! Ai! Estás saindo de cá! Estou bem! Estou bem! Ah! Desculpa! Um! Dois! Três! Amor! É da bacala! Ai meu Deus! Estou morta! Este foi o nosso desafio de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Principalmente aqui da participação da CAT! Sim! Uma secreta ancestral! Já há muito tempo! É verdade! É uma honra estar aqui! Portanto! Não se esqueçam de deixar um like aí em baixo! Se gostaram da participação da CAT! E se gostaram deste desafio! Muito estranho! E muito awkward! Mas... Pronto! Espero que tenha sido engraçado! Ya! Muito poderoso! Acho que foi! Não se esqueçam de deixar aí nos comentários abaixo! Passam as sugestões para vídeos! Ou até mesmo colaborações! E... Ya! Acho que colaborares! É tudo! Exato! Beijinhos! Tchau tchau! Tchau tchau! Até o próximo vídeo malta! Para este primeiro look em Barcelona, apostei pela simplicidade, misturando alguns tons...